Olá para você que acompanha o nosso último direto da sessão do mês de abril. Agora nós conversamos com o vereador Marcelo Sleiman sobre uma propositura de sua autoria bastante específica para um público bastante específico tratado em reuniões aqui da Câmara de Botucatu, que são os PCDs. Vereador, que pedido é esse? Tem a ver com a educação, é isso? Isso. Na verdade, nós temos aqui na Câmara essa comissão que é muito atuante das pessoas com deficiência. Já visitamos a escola Nair Pérez, ouvimos as diretoras, ouvimos os professores, os profissionais que lá trabalham e tivemos aqui na casa, uns 15 dias atrás, a reunião com a assessora de políticas de inclusão, Ana Paula Abaceto, onde nós apresentamos também para ela essas demandas que não param de chegar aqui na Câmara. Essas demandas solicitam ampliação do quadro de vagas e, para ampliar as vagas, necessariamente nós temos que ampliar o espaço lá. O espaço está muito restrito, é pequeno, já é, essa escola existe há muitos anos, então nós temos um terreno ao lado da escola, então nós estamos solicitando ao secretário de Educação e ao prefeito que estude a possibilidade de adquirir o terreno e construir, ampliar essa escola lá, ou até alugue uma casa para que essas pessoas com deficiência, que são autistas, que são pessoas com DI, com deficiência intelectual, que têm outros distúrbios, outras doenças até ocultas, possam ser atendidas em sua plenitude. Então é esse requerimento, a gente solicita esse estudo ao Executivo. Vereador, essa comissão que trabalha com os PCDs, ela é uma comissão temporária, mas ela já está quase permanente, ela já vem sendo renovada ano após ano. O que você acha que deve esse longo prazo de trabalho dessa comissão? Olha, na última sexta-feira eu tive uma reunião atendendo uma senhora de um outro assunto. E ela me disse, só para o público nos entender, que na escola que ela trabalha tem 450 alunos. 150 estão laudados, ou com TDAH, ou com autismo, ou com outra deficiência intelectual, e que nem todas conseguem frequentar a escola regular. Então, para essas crianças, esses adolescentes, nós precisamos de uma escola que tenha um atendimento dedicado a eles. E essa comissão, com tanto trabalho que a gente vem desenvolvendo, realmente já merece ser uma comissão permanente. Porque o assunto está muito pujante, né? E a quantidade de pessoas que estão sendo laudadas, sejam crianças, adolescentes e até adultos, aumentou muito. Tá certo, então, vereador. Muito obrigado. Este foi o vereador Marcelo Sleiman, aqui para o nosso direto da sessão do dia 29 de abril. E agora, vamos lá.